Por que o ser humano se transforma quando está na direção de um automóvel? E as cidades, elas estão perto de parar devido a esse caos que todo mundo fala sobre o trânsito? Nós estamos falando hoje sobre esse assunto com o sociólogo especialista em educação e segurança no trânsito, Eduardo Biavati. Eduardo, tu vieja agora desse encontro que teve gestores. A gente falou muito dos cidadãos no primeiro bloco, do programa, mas qual a responsabilidade dos gestores públicos na questão segurança de trânsito? Olha, a responsabilidade é muito decisiva, é muito importante e imensa, porque quando a gente fala de trânsito, quando a gente fala de sinalização ou de fiscalização ou de via, nós estamos falando de algo sobre a qual, sobre o qual, sobre os elementos do espaço, sobre os quais o cidadão não pode intervir. Então, mesmo que você quisesse pintar a faixa de pedestre aqui na frente da TV, você não tem autorização para fazer isso. Pela lei, só o gestor público pode fazer isso. É só o gestor público que sinaliza, é só ele que constrói a via, é só ele que regulamenta o uso desse espaço coletivo. Então, nesse grande movimento global de reflexão sobre a segurança viária, que é a década mundial de segurança que está acontecendo aí, convocada pela ONU, um dos pilares deles, não é só que as pessoas têm que buscar, quer dizer, cada um, cada cidadão, cada indivíduo, fazer uma reflexão para uma mudança de comportamento, de atitude. Isso é uma parte da história. A outra parte da história é que essa atitude segura de cada um, ela depende, ela antecede um espaço seguro. Então, o espaço tem que ser seguro para que nele aconteçam comportamentos seguros também. A gente nota isso, por exemplo, de uma maneira muito básica, muito primordial nas cidades, que é, que eu considero, assim, o espaço mais miserável da cidade, que são as calçadas. Ah, é verdade. Quando o espaço da calçada é miserável, você não tenha dúvida, o pedestre vai pela rua. Porque entre uma calçada toda irregular, toda esburacada, toda perigosa, e a pista para o veículo sempre bem cuidada, sempre plana, você vai pela... Aí até o pedestre vai competir nesse espaço ali. Exatamente, exatamente. Então, muitas vezes a gente fala assim, mas por que o pedestre se arrisca no meio da rua, coitado? Bom, mas vamos ver qual era a condição de trânsito para o pedestre, que é o mais frágil de todos. Você não pode comparar o cansaço, o desgaste de um pedestre andando pela cidade com uma pessoa que está dentro de um carro, com um ar-condicionado, ouvindo música. Mas nós temos uma lógica também que quem é responsável pelas calçadas, principalmente aqui em Porto Alegre, eu não sei se em outras cidades brasileiras, mas em maior parte das cidades, são os proprietários. Não é o poder público. Pois é. Aí inverte também porque um joga para o outro. Exatamente. Não, não, isso não é um problema de Porto Alegre, não. Isso é um problema nacional, é um problema... Isso não é do... O Código Nacional de Trânsito não poderia também determinar alguma coisa nesse sentido? Não, não. Olha, isso é uma questão muito antiga, histórica, que muitos outros países resolveram de outra maneira, muitas outras grandes cidades. A calçada, ela é parte do sistema viário. Então, a calçada, ela deveria ser mantida e padronizada pelo poder público. É claro que isso custaria bilhões, mas se você não dá segurança por mais frágil, ninguém tem segurança. Mas muitas vezes a calçada que é de responsabilidade do poder público também não é muito cuidada. Não, também é de prédios públicos. De prédios públicos. Eu residi em São Paulo, uns anos atrás, e em São Paulo, olha, eu fiquei sete anos lá. Em sete anos, eu fiquei ouvindo falar todo ano. A prefeitura vinha e falava, não, ano que vem vamos fazer mais 500 quilômetros de calçadas em torno dos logradouros públicos. Logradouros públicos. E cadê as calçadas? Não sei. Cadê as calçadas? A primeira chuva, uma já ia embora. Bom, então você vê bem o nosso estado civilizatório do trânsito. Um indicador muito básico disso é o estado das calçadas. Ele indica um respeito muito mais geral à segurança, à integridade das pessoas. E mostra também um grau de desigualdade. Alguns são mais privilegiados, alguns são mais protegidos do que outros. Bom, então eu acho assim que uma parte da questão da segurança tem a ver com uma reflexão, uma mudança de atitude que a gente busca através das campanhas, da educação e até da fiscalização, uma mudança de cada um. Isso é uma parte da história. E nas tuas palestras, eu vou só interromper, a gente está no finalzinho, mas eu não queria deixar de falar. Nas tuas palestras tu também colocas o papel da mídia nesse sentido, já que ela intermedia um pouco essas informações. Sim, sim. Um pouco não, completamente. Bastante, não, bastante, bastante. Porque os meios de comunicação, os veículos de comunicação, eles têm um papel a desempenhar muito, que está muito além do que hoje nós sabemos que eles fazem. De certa maneira, a cobertura da mídia, existem várias pesquisas que estão sendo feitas já desde o ano passado. Então, eu tenho participado de algumas oficinas em veículos de comunicação em várias capitais. E nós temos reparado isso. Quando você analisa como a mídia trata as questões de trânsito, de maneira geral, se você for contabilizar, é uma pauta pouco qualificada. É uma pauta que não traz para o espectador, para o leitor, elementos adicionais de prevenção. Não há um contexto, há só um relato. Tantos morreram em tal lugar, em tal dia, em tal hora. Agora, por que a mídia também não consegue ir além do factual? Não consegue, porque também os gestores e os responsáveis, os gestores públicos responsáveis pela consolidação dos dados, da informação, também não têm a cultura de uma transparência dos dados. Com as informações necessárias. Com as informações. Então, o jornalista, eu entendo também esse lado, fica no embate, ele não pode esperar o mês que vem, não pode esperar o final do semestre. Agora, isso não impede que os meios de comunicação trabalhem com tendências? Olha, eu não tenho o dado do mês passado, mas nos últimos 10 anos em Porto Alegre, foi assim, assim, assim. Isso é possível ter. Outra coisa que eu sinto que os veículos de comunicação ainda não assumiram, um papel de cobrança, de vigilantes da execução do orçamento público para a segurança no trânsito. Então, vamos dizer, Porto Alegre teve um orçamento em 2013 de X centenas de milhões de reais para a segurança no trânsito, para a segurança e para a gestão do trânsito. Como foi usado esse dinheiro? Foi usado mesmo? Em que foi usado? Então, esse questionamento, essa verificação, ela traria, eu acho, um grau de cobrança, um grau de responsabilização muito importante dos gestores e do cidadão também. Tatiara, nós voltaremos a conversar com certeza ainda sobre esse assunto por hora, o tempo há, se foi. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada a você pela companhia e desejamos uma boa noite. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu falo a gente porque eu acho que nós somos uma comunidade dentro do Boca, se enfrenta isso diariamente. Eu acho que isso é um... Eu acho que tem um processo muito engraçado, assim, ironicamente falando, quando a gente sabe que tem o preconceito, a gente bloqueia. Ótimo. Quando a gente nem sabe que a gente tem esse preconceito, acaba gerando um preconceito muito maior. Eu entrei no Boca e eu fiquei impressionado com tudo que se fazia. Impressionado com o morador de rua que fazia uma reportagem com um texto belíssimo. Impressionado com o morador de rua que tinha Facebook. Impressionado com o morador de rua que tinha conta. Quando eu me impressiono com isso, eu estou gerando um preconceito que nem eu sei que existe. Claro. Que eu acho que é muito mais doloroso a gente não saber do que quando a gente realmente sabe que a gente simplesmente ignora e bloqueia. E esse é um processo que eu acho que o Boca existe e quebra muito, né? Para mostrar para as pessoas que não existe eles e nós. Claro. Existe a gente. Todo mundo é. Vivendo de formas diferentes. Não tem essa separação de dizer eles e nós. E mesmo eu que estou há anos lá. É que eu estou pedindo, estão pedindo para encerrar por isso que eu estou olhando para vocês. Tenho que às vezes lidar com isso, né? Porque no momento que eu protejo eles de alguma coisa, eu estou tendo algum tipo de preconceito. Mas eu acho que para encerrar então, é isso. Sabe? Não sabendo que era impossível, o Boca foi lá e fez. Está aí há 13 anos e agora com o documentário. Então amanhã, a partir das 7 da noite, no mesmo horário do Cidadania, quem não acompanha mais, no, como é que chama? Meme? Meme. Santo de Casa. Santo de Casa, que fica na local. Estação Cultural. Isso. Tá bom. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui. E todas as informações, mais informações você encontra também na nossa página no facebook.com.br Cidadania TVE. Uma boa noite e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.